Tô com vontade de responder, tô esperando sua pergunta, hein? Caixinha aberta. Olá, Constelação! Eu ia começar a responder agora, mas bateu um horário e eu vejo uma oportunidade enorme de fazer algo que eu tô morrendo de saudades. Constelação que me acompanha há mais tempo sabe como eu adoro levar e buscar minha filha pra escola e hoje eu vou buscá-la. Acho de verdade um dos melhores momentos é estar com o seu filho a caminho da escola, onde tá conectado com você, não tem mais nenhuma interferência, nenhum telefone, nada ligado, nada. Só essa conexão, você e seu filho num carro, a caminho da escola, adoro. Pessoal, vamos aproveitar essa área de perguntas pra perguntas que já não estão lá no meu... Vou começar dizendo o seguinte, coisas básicas, por exemplo, pra quem vai iniciar jejum, tem tanta coisa no meu canal de YouTube, tem tanta coisa aqui no meu... Tanto materiais prontos pra assuntos básicos como de dúvidas de dieta cetogênica, de dieta low carb, de jejum, de vitamina D, de limão... Que não cabe ficar aqui repetindo toda hora. Se for uma dúvida diferenciada, ok. Todos com perguntas simples que querem começar o jejum, são tantas informações que aqui numa resposta não caberia, eu teria que fazer 20. E passaria aqui só respondendo isso em algo que já está. Basta correr nos meus destaques da bio e encontrar uma hashtag. E você correndo lá no meu destaques, encontrando esse destaque especial que chama hashtags, ela te dá os atalhos pra acessar esses posts. Assim como no meu canal de YouTube, um dos meus vídeos de YouTube tem quase 4 milhões de visualizações sobre jejum. Então dúvidas básicas serão todas esclarecidas. E aqui a gente acabou de chegar, é muito bem-vindo. Por isso que lhe convido, por isso que preparei materiais pra você. Então eu vou te dar aqui o caminho, dá uma entrada, assiste meus vídeos de destaques, acessa meu canal do YouTube, entenda o que eu vou te mostrar. E aí então, depois desse conhecimento básico, você terá dúvidas pra trazer aqui na caixinha de perguntas. Combinado? Não é pra te motivar, é pra te municiar de informações que preparei pra você. Tomei o cuidado, o zelo, o carinho de preparar todos os meus posts por uma hashtag que acessa. Então você coloca a hashtag de embarcada de jejum, todos os posts de jejum vão aparecer pra você. E aí você terá essas informações básicas. E aqui, vamos perguntar, mas o ideal é você passar num bom profissional médico ou um bom nutricionista funcional com essa visão. Pode fazer testes de sensibilidade e intolerância mediada por IgG e aí então ter a sua visão alimentar individualizada, personalizada. Agora, se não for possível, então você pode fazer um teste muito simples, né? Você quer saber se esse alimento lhe faz mal. Você deve ter algum desconforto gastrointestinal e desconfia. O que você tem que fazer? Parar de comê-lo. Parar de comê-lo por pelo menos 20 dias, 3 semanas ou 4. Aí sim, vai ter um conhecimento se houve uma melhora. Você fala, pô, melhorou mesmo. Será? Mas você fica desconfiado e desconfiado que é. Não, eu tô com dúvida. Depois de 20 dias, apesar de ter melhorado após retirar aquele alimento, na dúvida, o que você vai fazer? Reintroduzi-lo e avaliar. Chama teste de inclusão e exclusão. Então, os alimentos mais altamente inflamatórios são geralmente as proteínas. Proteína do ovo, a proteína do leite, a caseína. Sempre foi a caseína e não a lactose que inflama. Proteína do trigo, glúten, castanhas. Na dúvida, remova todos. Você tá mal, desconforto, remove. Passa 20 dias. Aí você introduz um por semana, reintroduz um por semana e vai avaliando o que você se sente. Ai, doutor, dá muito trabalho. Peraí, você não quer gastar, não quer ter trabalho. 20 quilos agora de gordura e agora quer ganhar massa. Primeiro que eu preciso te dizer que você jamais vai ganhar massa na velocidade com que perdeu gordura. Bem-vinda ao mundo na fila enorme das pessoas que querem aumentar seu peso muscular. O que é preciso para ganhar massa muscular? O que você quer, na verdade? Anabolismo, né? Diferente de anabolizante. O anabolizante é uma substância que pode gerar anabolismo. Mas o que é mais importante? Você garantir, de forma natural, todo o seu processo anabólico. Você pensa besteira? Anabolismo é vida. Você já foi menor que um grãozinho de areia e em nove meses pesou 3 quilos. O que significa isso? Anabolismo. É quase uma divindade você crescer, entumecer. Quando você está velho, dormindo mal, sob estresse, você tem catabolismo. O que é preciso para ter um bom anabolismo de forma natural? Uma boa dieta anabólica. Um treino anabólico. Se você quer aumentar peso, quer ganhar músculo e não faz musculação, jamais isso vai acontecer. E é bom ter um bom sono anabólico. Essa é a trídea anabólica. Agora, é preciso também avaliar os seus níveis hormonais. Você não precisa de doping hormonal para ganhar músculo. Mas você não pode estar deficitário. Pensa numa testosterona normal de 200, 800, a pessoa tem 100, 200. Ela não vai conseguir com o mesmo êxito a pessoa com os níveis adequados, lá perto de 600, 700, 800. Tá bom? Então, se você estiver fazendo tudo o que precisa e ainda não melhora, talvez seja na hora de procurar um profissional para avaliar como é que anda os seus níveis hormonais, vitaminas, neurotransmissores. Não, não é alta. Depende. Você menstrua todo mês? Porque se você está bloqueado a sua menstruação e come carne e ferro, é normal você aumentar um pouquinho a sua ferritina. Agora, níveis elevados de ferritina, em geral, o indivíduo tem algum processo inflamatório que aumenta essa ferritina. Muitos homens com 1.800 de ferritina, mulheres com 400, desinflamei, emagreci, tirei todos os processos alérgicos, inflamatórios e os níveis de ferritina despencaram pela metade. Então, desinflame o seu corpo e avalie. Agora, a questão é muito individual, principalmente mulher. Uma mulher que não menstrua há muitos anos, é normal acumular um pouco mais de ferro. Afinal de contas, a sua perda de ferro seria através da menstruação, a perda de sangue diário, mensal, por dias. Pois no sangue, um dos componentes mais presentes é o ferro. Não necessariamente. Muita gente está gorda sob tecido subcutâneo, com pouca gordura visceral. Quase sempre vai ter uma gordura visceral. Eu já vi muito magrinho com osteatose hepática, por álcool, por refrigerantes. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de engordar o seu corpo, especialmente aqueles magrinhos abusados, porque não engordam, mas acumulam gordura no fígado por conta do hábito nocivo, um hábito cheio de frutose, de suco, de refrigerante, de álcool. O horário para a suplementação de vitamina D, vitamina K, vitamina A, vitamina E, vitaminas lipossolúveis, assim como o ômega 3, é junto com a sua alimentação. Especialmente se a alimentação estiver rica em gordura, azeite, abacate, castanhas, manteiga, gera uma melhor absorção. Esse jejum não atrapalha nunca o ganho de massa. Vou fazer um post com artigos científicos documentando que não cai. E é muito importante você ter um bom treino, um bom sono anabólico, bons níveis hormonais e ter um bom valor nutricional na sua janela. É isso que é importante. Você é um ectomorfo, magrinho, que pesa lá uns 50 quilos, tem que aumentar uns 20 quilos. Não é para ficar fazendo jejum. Você pode até comer batata demais, arroz, tem que estar bem organizado. E aí a gente vai usar o carboidrato a seu favor estimulando esse carboidrato no pré, no pós-treino a seu favor estimulando insulina para que te ajude a engordar e ganhar massa magra, que é uma mão contrária da grande massa populacional que está com sobrepeso, por excesso de consumo e por insulina alta que leva a engorda. Não sei de falar, são marcadores inflamatórios. Seu organismo ainda está inflamado. Você pode não fazer nada e esperar muito tempo ou procurar um bom profissional para acelerar através de destoxificação o seu organismo e inibir essa inflamação generalizada. O mundo quer uma dica para a ansiedade. O que eu tomo, o que eu faço? Entenda, a sua ansiedade é um estado emocional causado pela má qualidade dos pensamentos que você hospeda. Então, o que você quer? Como é que você quer resolver isso sem ir na causa? Que é justamente aqui. Aqui, diminuir a sua ansiedade é estar atento à qualidade dos pensamentos e fazer uma troca por pensamentos de gratidão, por pensamentos de felicidade, alegria, meditação, respiração, exercícios. Isso vai te ajudar muito. Eu realmente desconheço qualquer contra-creatina. Não existe nada contra-creatina. A creatina idosa, os sarcopeneicos, atletas, todo mundo deveria usar de 1, 2 até 5 gramas de creatina na sua vida. Fica a dica. Renal, pedra no rim, tudo mito, tudo história, conversinha. Tá bom? Não consegue mais fazer jejum porque ficou fadigada, preguiçosa depois do Covid. Aliás, muitas coisas você não consegue mais fazer depois do Covid por causa dessa fadiga. Você perdeu motivação, força, estímulo. Tem que restaurar. Você tem que melhorar. Tem que ter força, mental. Não, não parei. É que nem tudo que eu faço na minha vida eu exibo aqui nos meus vídeos. Eu parei de tomar glutamina de manhã. Eu estou tomando à noite com meus probióticos. Todo dia de manhã eu tomo minha água com limão e estou estendendo meu jejum. Antigamente, quando eu tomava água com limão naquele horário, às 11 horas eu já estava quebrando o jejum, que eu começava mais cedo. Como eu começo mais tarde, se eu tomar glutamina, glutamina quebra o jejum. Então, quando é que eu tomo glutamina? 10 minutos antes de me alimentar. Ou à noite, depois da última refeição. É isso. Tem muitas causas, mas a mais comum são sensibilidades alimentares. E o leite é o maior responsável. E pelo visto, você não tirou. Você só reduziu. Realmente, o que você precisa fazer são aqueles testes que eu acabei de comentar. remover por 30 dias. Tenha uma atitude, vai, por favor. Eu vejo muita gente aí. Acabei de receber um outro. Ah, eu estou aqui. Eu descobri que a minha dermatite, minhas acne, eram por causa do leite. O que eu faço? Como assim? O que você faz? Para de tomar essa porcaria do leite. Já sabe que ele te faz mal. Já identificou isso. Ainda insiste? Vocês estão querendo uma poçãozinha para poder neutralizar esse malefício e continuar tomando leite. Para vocês, né? Não tenho nem mais paciência para isso. Sério. Já sabe que o leite faz mal, mas quer continuar. Certo? Acabei de explicar pela manhã sobre isso. Você vai... Não vou explicar, não. Você vai acessar. Acha a hashtag DR Baracate, JI. Hashtag DR Baracate, jejum. E vai dar uma lida em tudo. Se você ainda tiver dúvida, você me traz. Mas eu duvido. Basta você ler que está bem esclarecido lá. Não. Não é um suplemento que vai te ajudar nisso. Mas já que você sabe que você tem excesso de cálcio, você já pensou em reduzir a sua dieta rica em cálcio, fazer uma dieta hipocalcêmica, diminuir essa ingesta, né? Começa pelo leite e derivados. Você é vítima do que a gente chama de paladar infantil, né? Um adulto que come como criança, né? Que foi estimulada, não foi tão bem estimulada. Enfim. Agora o que você precisa é identificar o que lhe falta. Existe esse suplemento mágico que eu vou dar aqui pra vocês. Você precisa passar no processo de uma medicina de ponto. Medicina de precisão. Passar por exames, avaliar suas vitaminas, avaliar seus minerais. E aí então fazer uma reposição individualizada, personalizada. Já não se cuida bem. Não sabe comer direito. Pelo menos invista num bom profissional que lhe ajude, tá? Pra fazer algo personalizado. Senão, sabe que você vai acabar tomando um centro que não faz bem nenhum a ninguém. A não ser o Luciano lá, que ganha nas propagandonas lá. Não, não há nenhuma contraindicação em fazer uso contínuo de ômega de boa qualidade, magnésio, clorela, zinco, vitamina C. Pode fazer uso. Um jeito de fazer jejum, você vai descobrir assistindo meus vídeos de YouTube e lendo meus posts. A suplementação básica ideal é de pelo menos vitamina D e ômega 3, tá bom? Então, pelo menos vitamina D e ômega 3 pra começar. E à medida que for evoluindo, nesse estilo de vida saudável, e aí passar num processo de individualização por exames, você vai identificar o que mais lhe falta. Se você come pouca carne, vai ter que repor B12, ferro e outras coisas. Minerais, zinco e magnésio são muito importantes também. Você já não é sedentário, tá fazendo um treino repetitivo, pega fibras mais profundas, mas se o seu objetivo é ganhar massa e crescer, você precisa fazer intervalo de protocolo. Só isso aí não vai funcionar, não. Você precisa ir no limite, romper fibra. É ali que você vai crescer. Porque a Marília Mendonça se tornou uma blogueira de saúde, né? Motivando, estimulando, inspirando todos. Muito feliz com essas histórias de uma mulher como ela, que apesar de ela... Muito feliz porque ela, como uma cantora de sucesso, podia se dar o luxo de cuidar de si e deixar isso pra lá. Mas não. Ela fez da história pessoal dela, de ressignificação, uma maneira de motivar vocês a acreditarem como é tão possível e exequível fazer o low carb, jejum, exercícios e mudar a vida. É uma queixa muito comum. Parabéns. Uma dúvida que todos têm. Então, o que é comum quando o low carb dá uma estagnada a um platô? Primeiro, pode estar comendo castanhas demais, pode estar fazendo muitos bolos e doces fichos com farinhas alternativas. Começa um low carb bem rígido, depois começa a aceitar umas batatas doces, uma mandioca. Então, são todas essas falhas comuns. Abrir, começar a mudar aquele padrão alimentar do início, permitir mais, aí dá uma estagnada. Essa é uma delas. É avaliar se você, metabolicamente, hormonalmente, sono, qualidade de vida, o cortisol, como é que estão todos eles, porque o estresse e o cortisol alto é um grande sabotador para o processo de emagrecimento. A começar pela péssima qualidade do sono. É um grande interruptor de... Outra coisa é que temos que associar algo junto com a low carb. Exercícios, colocar a ferramenta do jejum, para você ir evoluindo na obtenção do seu sucesso. Então, avalia essas três condições que eu coloquei aí e depois me conta. Obrigado pelo carinho. Fica a dica de você curtir meus destaques, ver os vídeos, olhar aquela hashtag, aquele de hashtags para você fazer umas pesquisas e te convido a conhecer meu canal de YouTube. E logo, logo estou esperando perguntas boas suas por aqui. Valeu, estrelinha nova. Eu fui obeso, minha pele foi muito grossa. É constância, amigo, constância. Minha melhor forma veio aos 30, minha melhor forma ainda veio aos 40. Aos 50 eu estou na minha melhor forma física, sabe por quê? Constância, tempo, dedicação, disciplina, paciência. Você que está começando a faculdade de medicina e nutrição e pensa fora da caixinha. Não briga, não vale a pena. Não perca seu tempo com esses professores arcaicos e muito menos com a massa de manobra que são esses alunos bobões que não pensam fora da caixinha e preferem lamber o saco de um professor. Espera, espera acabar. E aí, então, quando acabar, vamos buscar mais conhecimento com pós-graduações e educação continuada para você fugir daquele modelo formatado pela indústria farmacêutica na medicina e pela indústria alimentícia nas universidades de nutrição. Então, você não é magra, né? Você está cheio de gordura, você não é magra. Você deve ser fininha, de osso, pouco músculo e cheio de gordura. O que está te faltando? Treinar, fazer musculação, né? Porque você se acha magra é que você come doce e não faz nenhum tipo de dieta. É isso. Gera mais resultado do que nada, mas no mínimo três vezes, né? Segunda, quarta e sexta é o mínimo, é o mínimo, é o mínimo, tá bom? A partir daí, você vai começar a ter resultados e vai se animar. Eu entendi. Você se considera super saudável, se alimenta bem e está preocupado com colesterol. Por quê? Então, você vai lá e corre. Hashtag DR Baracate Colesterol. Hashtag DR Baracate Gordura Saturada. Entenda que tudo isso são mitos para vender remédios. Está colesterol alto, só faz mal naquele indivíduo cujo terreno biológico o corpo é inflamado. Aí, então, as artérias, por onde anda esse colesterol, inflamadas fazem aderência. O colesterol não fica grudando na artéria à toa. Tá? Tá bom? Ficaram as causas e já.